É isso aqui, agora eu vou comer esse biscoito. Esse seu, meu, meu, meu. Você molhou, meu. Cala a boca, que quem manda aqui sou eu. Se quiser comer esse biscoito aqui, vai ter que fazer uma brincadeira comer. Que brincadeira? Sentido nessa porra? Nossa, porra. É o seguinte, soldado. Tá vendo esse biscoito aqui, soldado? Eu tô. Esse biscoito é seu. Mas só pode comer, soldado. Sim. Quando eu falar já. No já pra comer! É, Diego, você já comeu o biscoito, mas ele achou quando eu falasse já! Oxi, eu tô batendo fome quando eu tô aqui, ó! Só por causa do seu olho grande, você vai ser eliminado! Ele foi eliminado? Foi eliminado, Otávio! Já que ele foi eliminado, então o campeão foi eu nessa desgrama! Cadê minha bolacha que você prometeu a outra? Ah, você quer a bolacha? É duas agora, vem! Ele quer a bolacha! Então toma! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5, 4, 3, 2, 1... Ô, Tata! Vamos brincar de amarelinha aqui, ó! Ah, mas eu não quero brincar de dentista, não! Ô, Tata, não tô falando de dentista, não! Tô falando de amarelinha que a gente fica pulando, que joga as coisas assim, ó! Ah, você falou amarelinha e você que tava falando era dos seus dentes! Ô, Tata, você tá ficando abusando suas gilatas! Ei, ei, ei! Pera aí, pera aí! Vai brincar de amarelinha? Eu tô bem bom! Não! Saciseiro não vai brincar aqui, não! Não vai brincar, meu! Você tá pensando o que, Saciseiro? Que a gente é bestalada! Eu vou seguir na vida sua, correndo e pulando! Ah, não vai deixar não! Eu vou bagunçar e tudo! Se você bagunçar, eu vou dar uma rasgada em você! Vai daqui, meu safado! Ei, ei! Mas, naifinho, mais, naifinha! Deixa eu brincar de sal também, tá? Não! Velho não pode brincar aqui não, porque no primeiro pulo vai quebrar os outros! Ah! Ô, naifinha, no meu tempo de criança eu não perdi, eu não sei pai nenhuma! Eu duvido! Eu duvido, porra! Jardim, então já que você quer brincar, pode eu fazer uma apostinha. Bora, bora, bora. Se você conseguir chegar lá no céu, eu te dou 20 reais que eu tava guardando pro meu free-fart. Mas se você perder, vai ter que dar aposentadoria pra nós dois. Não dá coroa, não dá essa bota. Tá valendo, não é? Vai, vai, velho. Tá de cama. E pra fazer o filhão do navio? E ganhou a gente? Ganhou mesmo, tá? Ganhei, ganhei. Mentira, não. Já que eu ganhei, eu quero meu primo aqui. Não dá meus 20 reais. Se você acha que você vai ganhar alguma coisa, não vai ganhar nada. Triângulo, elimina ele. Perdeu, otário. Bora pegar as coisas. Oxi, que viagem. O que você vai ganhar nada. O que você vai ganhar nada.